Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um study vlog nessa quarentena. Eu acordei cedo, já tive minha primeira aula do dia, eu tô com o cabelo secando ainda, porque como vocês sabem, eu gosto de manter a minha rotina mesmo estando em casa, então eu acordo, me arrumo, tomo banho, como se eu tivesse que sair mesmo e estar em um compromisso presencial, pra não deixar de ter a minha produtividade em casa também. Mas, enfim, os primeiros takezinhos que eu tenho pra vocês hoje são de um dia que eu acordei cedo, tipo 5 e pouco da manhã, pra estudar, porque eu tava sem sono, eu acordei, sabe quando você acorda, tipo assim, o dia que eu tô? E eu não tava mais com vontade de dormir, então eu resolvi dar uma estudada, vou passar isso pra vocês assistirem agora. Oi gente, são 5 da manhã agora e eu fiquei com vontade assim de estudar, então é isso que eu estou fazendo. Quando eu fiz esse resuminho de anomalias dentárias, que eu vi em alguma página do Instagram, eu tava passando a linha um pouquinho por cima do lápis, ó, não sei se vai dar pra ver, tem que apagar. Eu tô passando a linha um pouquinho mais tarde, né? Então eu vou olhar pra você, mas eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso... E eu posso, 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 eu posso... Oh, I still dream of you But if you only close I won't let go again We have time to grow This wasn't a mistake And we can't grow old If you love me again, my friend This time is different, so Please do not let me go E hoje eu já tive a minha primeira aula Que foi de dentística A professora passou os slides e corrigiu também Alguns exercícios desse caderno Vocês me perguntam muito sobre isso Se é uma apostila que eu fiz Se é algo que eu peguei em algum lugar E não, foram os meus professores que disponibilizaram Isso aqui é como se fosse um roteiro de exercícios E de prática Que é um caderno que conversa com as aulas teóricas que a gente tem A ideia dele inicial é você treinar os seus conhecimentos Para usar no laboratório, na clínica, na prática Então a gente tem aula teórica, faz os exercícios aqui E aqui também tem os planejamentos Das aulas práticas com os materiais que a gente precisa ter na bandeja No dia que a gente vai fazer atividades E varia muito Então tem bastante imagem Porque a gente tem essa parte de visualização de cavidade Classificação Para quem não sabe, eu faço odonto, tá? Porque às vezes surgem pessoas novas aqui Sejam bem-vindos, por sinal Mas também tem, por exemplo, aqui a parte das bandejas E do conteúdo que a gente precisa O material mesmo que a gente precisa ter em mãos E a gente vai fazendo isso aqui conforme a gente vai tendo as aulas É como se fosse o nosso dever de casa mesmo Eu tenho essa apostila nesse período de dentística E de materiais dentários Que são matérias que têm muita prática Então é um material que foi feito pelos professores Para ajudar a nossa vida Minhas considerações ainda sobre a quarentena Eu estou bem mais acostumada, eu diria, com a rotina Eu acho que tem feito muita diferença mesmo Manter um cronograma Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre Como eu estou me organizando Ou como vocês podem se organizar Para fazer desse tempo um tempo produtivo Eu tenho muitas coisas que eu estou resolvendo pelo WhatsApp Eu tive que criar uma conversa comigo mesma Para me mandar as coisas Porque sabe esses arquivos que você vai recebendo E aí fica tipo um em cada grupo Tem arquivo importante no grupo de uma matéria Depois na outra e na outra e por aí vai Então eu criei uma conversa comigo mesma no WhatsApp E estou mandando tudo para lá Aí agora está tipo todo salvo Todos os links Tem um drive cheio de livros De odonto Então está tudo assim Eu estou mandando tudo para mim E agora, nesse exato momento, eu estou esperando a minha próxima aula começar Que é uma e meia só São meio dias e cinquenta e um Então eu aproveitei para começar a falar e conversar com vocês Nesse vídeo mesmo Eu estou querendo muito que chova hoje Está com previsão de chuva Mas sempre tem previsão e depois muda Vamos torcer, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu fichário Que tem algumas coisinhas que eu tenho feito aí de diferente Para quem não acompanhou ou não viu Eu estava fazendo todas as minhas anotações de aula Nessas folhas, né? Mais pontilhadas que ficam parecendo que são folhas em branco E aí elas ficavam assim Mas estava copiando tudo Passando tudo a limpo E tem sido ótimo Porque como eu falei já para vocês Quando eu passo a limpo Eu estudo essa matéria que eu estou vendo Só que aí começaram a surgir coisas impressas Eu precisava ter aqui O que é ótimo O fichário permite isso, né? Eu fiz um furinho aqui na folha E aí consegui fazer os exercícios Então eu tenho me organizado basicamente assim Passando a limpo todas as aulas, ó Fazendo sempre cada tema de aula com uma cor só Então tudo isso aqui de azulzinho foi uma aula Tudo isso aqui de laranja foi outra Só que tem disciplinas como, por exemplo, oclusão Que é importante ter uns desenhos que estavam no slide Tipo esses aqui Que eu acabei imprimindo Esse aqui é um slide da aula, na verdade Que uma das meninas digitou Foi basicamente um slide copiado, né? No Word com essas imagens que estavam faltando Então para essa matéria eu achei interessante imprimir Tem algumas outras coisas também de outras disciplinas Mas aí, tipo isso aqui vocês viram comigo em vídeo Que é o esquema, né? Para a radiografia, qual é a posição de cada filme Então eu vou variando de acordo com a necessidade que eu vejo nas matérias Isso aqui foi um material que os próprios professores colocaram no portal também E aí eu acabei misturando tudo, né? A anotação com o material para imprimir E tem sido ótimo, sinceramente Fica tudo em um só lugar, então tem sido ótimo Eu acabo não usando mais aquela minha pasta Que eu usava uma pasta com várias divisórias para folhas de rascunho Porque eu estou conseguindo passar limpo a maioria das minhas matérias em casa mesmo É claro que sempre tem uma ou outra que eu acabo fazendo só um rascunho Mas no geral, nessas últimas aulas que eu tenho tido Eu estou conseguindo passar limpo na hora Ou então o material o próprio professor já disponibiliza num super resumo para ser impresso Porque como eu falei, as matérias têm muito conteúdo prático às vezes Então tem coisas que a gente pega basicamente um manual de instruções de um passo a passo E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de montar o meu material de estudo, né? É aqui que eu vou pegar toda a minha matéria para fazer os trabalhos Inclusive já tenho vários trabalhos para fazer A maioria é em grupo, na verdade eu tenho um já confirmado que vai ser individual Na verdade são dois confirmados que vão ser individuais Mas só um já dá para fazer Então esse é um que eu pretendo fazer ainda ou hoje ou amanhã Inclusive eu tenho que anotar aqui nesse meu caderninho as coisas que eu quero fazer hoje Eu monto assim a minha semana com os dias E aí eu anoto para cada dia as coisas que eu gostaria de fazer Eu sempre coloco um pouquinho a mais do que eu acho que dá tempo no dia Porque às vezes eu troco tarefas entre si E dentro das coisas que eu coloco para fazer, por exemplo, gravar vídeo Fazer capa de um vídeo Resumir alguma aula Ou copiar, passar limpo alguma coisa Às vezes eu acho que vai demorar mais tempo Quando na verdade acaba sendo mais rápido Então eu tenho essa noção que as minhas tarefas Às vezes demoram menos do que eu penso que vão demorar Por isso que eu coloco a mais Porque aí se não der tempo de fazer tudo Beleza, eu já fiz muita coisa porque eu coloquei bastante coisa E se der tempo, ótimo Melhor ainda que eu fiz tudo o que eu gostaria Eu tenho usado muito para isso o Google Agenda Eu já falei em alguns vídeos para vocês que você faz meio que um calendário E coloca os horários das coisas Então tipo, 10h da manhã é a primeira aula E depois meio-dia pausa para o almoço Depois 1h30 é a segunda aula 3h30 é começar a estudar não sei o que Eu vou conseguindo organizar assim Só que de uma forma menos rígida É por isso que eu gosto de encher a minha agenda de coisa De tarefas a mais Porque às vezes a aula acaba mais cedo Mas às vezes também a aula atrasa muito mais Ainda mais por ser online Agora tem aulas que os professores demoram um pouquinho para esperar o aluno Aí tem uma, sei lá, meia hora ali Antes de começar de fato o conteúdo Que é uma meia hora que eu consigo adiantar outra coisa Então eu uso esse Google Agenda mais para ter uma base De tudo que eu gostaria de fazer em cada hora assim do meu dia Tipo de manhã, de tarde, no fim da tarde e início da noite Porque de noite eu sou muito produtiva Então eu estou tentando equilibrar para manter a minha rotina Como se eu estivesse indo para a faculdade, sabe? Enfim, esse estudo de vlog está bem mais instrutivo, né? Para atualizar vocês de como está sendo um pouco esse meu método de estudos E nessa minha rotina Está mudando, gente, a cada hora, a cada tempo Porque as coisas estão sempre se adaptando a esse ritmo de quarentena You're gone now Oh, you're coming back Yeah, I know that Yeah, I know that You're the traveling kind It's a known fact Yeah, I know that Once you've seen all the things, all the places I know that I know that You're coming home to me Once you've traveled the world Once you've traveled the world All the spaces Inside your heart I hope I'll be your friend destination Música Música Moldagem, um molde da cavidade bucal Música Então, pessoal Voltei aqui nesse vídeo Acabei de conversar um pouquinho com vocês lá nos stories Falando que eu vou postar Esse vlog, né, esse vídeo de vlog Em tempo real, então vocês estão assistindo aí Tempo real, deixa aqui embaixo Se você veio do Insta, se você não veio Me siga lá, né, pra já vir da próxima vez Terminei aqui de escrever algumas coisas Na minha listinha que eu já vou Dar o ok, né, marcar Eu tô marcando, gente Tipo, eu faço a tarefa Aí eu passo o marca-texto Por cima dela quando eu terminei Não é tipo, marca-texto pra marcar Coisas mais importantes Ou o que é menos importante e tal Eu só vou meio que Direto, assim, no Tipo, marcando o que eu já fiz Pra eu ter uma noção quando eu olho, assim, a página Da minha semana, se eu conseguir Fazer bastante coisa ou não Hoje é aula, eu não sei se eu cheguei a falar aqui Que eu tô confundindo com o que eu falei nos stories Mas, enfim, se eu não falei, vou falar agora Tá sendo com bastante videozinhos Mostrando as coisas mais práticas E foi bem legal, foi bem interessante Porque o nosso curso é muito prático E eu tô com saudade do laboratório De botar jaleco, fazer coisas Mas a gente tá conseguindo ver bastante já Desse passo a passo agora Pra quando a gente voltar a colocar tudo isso em prática E vocês estão me perguntando lá no Insta Sobre o meu fichário Sobre o que eu tenho usado Eu até mostrei um pouco aqui já, né Mas só pra tirar todas as dúvidas De quem me perguntou lá agora Esse fichário é da Dac E se vocês quiserem eu gravo um vídeo só sobre ele Conforme eu for usando mais E é isso que eu falei Eu tô usando as folhas do bloco pontilhado E imprimindo o que for extra E esse material extra São os próprios professores que me mandam Mandam pro grupo, mandam pra todo mundo Então eu só imprimo as coisas Que eu acho que são importantes de trazer Pra cá também Eu tô pensando como que eu vou fazer Um espaço específico Pros estudos dirigidos Lembra dessa postilinha que eu falei? Aqui tem vários questionários Vários estudos dirigidos Que a gente usa E eu não tô com muito espaço ali mais pra fazer A primeira aula até foi Mas agora eu acho que as respostas são mais completas Justamente porque tem essa necessidade aí Do passo a passo Então eu tô pensando em trazer pra cá Pro fichário também Vamos ver como é que vai ser E aí eu vou mostrando pra vocês Nos outros study vlogs Com certeza Nesse meu caderninho Eu também tenho uma lista De estudos Então todas as coisas Que eu quero fazer O que eu preciso Eu até coloquei bastante Hoje aqui embaixo Tudo isso aqui Abaixo do amarelinho Eu coloquei hoje Tudo que tá riscado Também já foi feito Tem umas coisas Tipo essas aqui Que eu preciso Que os professores Mandem o material pra gente Pra que eu consiga fazer E aí eles vão mandar Pra eu poder seguir em frente Eu gosto de marcar Só quando eu já terminei tudo mesmo Então por exemplo Eu já imprimi muita coisa Eu poderia marcar um ok E escrever de novo Mas aí não faz muita diferença Porque eu tô esperando esse conteúdo E eu já sei que eu tenho que ter Isso impresso Pra eu conseguir estudar direito Então eu não Não marco Só pra ter que escrever de novo Mas é muito legal Mas é muito legal Esse caderninho Gente É da Tilibra Eu indico muito vocês Que também estão aí na quarentena Cheio de coisa pra fazer Anotarem todas as ideias Em um caderno Porque Você organiza Eu tinha comprado Até mostrei em vídeo Pra vocês uma agenda planner Que é mais datada É mais regradinha Só que a gente tá Numa fase diferente De estudos E de vida Enfim Em todos os sentidos E eu tenho achado Esse jeito Assim De usar Essas folhas Desse caderninho Que são folhas Pontilhadas Também Não tem Data marcada Eu organizo Do jeito que eu quero Tô colocando Coisas do canal Aqui também Então tá sendo Muito legal mesmo Os estudos do francês Eu também organizo Por aqui Então Recomendo vocês testarem Ou então fazer no computador Se você gosta Das coisas mais digitais Que pra mim Realmente fez muita diferença E Gosto de compartilhar Coisas boas Coisas que funcionam E sugiro que vocês Deem uma chance Pra esse método De anotar tudo Que vem à cabeça Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal E me siga nas redes sociais Pra me acompanhar Em tempo real Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau